De tudo que eu quis E posso admitir que até foi bom assim Pois sonho outra vez O tempo de esperar Aumenta uma paixão Mas se o tempo negar E digo sem penar Talvez não fosse bom E volto a sonhar Sonhar é renascer E posso até jurar Que o arte de esperar é o que me faz viver De tudo que eu quis Se não te viu melhor Confesso que esqueci E digo sem mentir Talvez fosse pior Sinto tão feliz Com tudo que ganhei E posso admitir Que até foi bom assim Pois sonho outra vez O tempo de esperar Sei bem, aumento uma paixão Mas se o tempo negar E digo sem penar Talvez não fosse bom E volto a sonhar Sonhar é renascer E posso até jurar Que é a arte de esperar O que me faz viver De tudo que eu quis De tudo que eu quis Se não te viu melhor Confesso que eu quis Confesso que esqueci E digo sem mentir Talvez fosse pior Sinto tão feliz Sinto tão feliz Com tudo que ganhei E posso admitir E posso admitir E posso admitir Que até foi bom assim Pois sonho outra vez O tempo de esperar Sei bem, aumento uma paixão Mas se o tempo negar E digo sem penar Talvez não fosse bom E volto a sonhar Sonhar é renascer E posso até jurar Que é a arte de esperar O que me faz viver Que é a arte de esperar E a arte de esperar Uma dúvida Obrigado.